O que é isso? Um... Pláxia? Por que não puxa a sua? Por que? Por que? Tem assim um porro homem Não anda! Não anda! Não anda! Ah, já sei como se faz! Não, não! Não, pera! Para um bocadinho! Vamos supor! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, isso é isso! Eu vou te dar um bocadinho! Oh! Eu vou te dar um bocadinho! Eu vou te dar um bocadinho!